Fala meu povo, tudo bem com vocês? Vamos de mais um story do Arthur. Gente, que ensaio foi esse? Maravilhoso! Mas antes de mostrar pra vocês, eu vou pedindo pra quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar muito, muito like. O Arthur arrasou, gente. Tô apaixonado por esse ensaio. Vamos conferir? E aí, amigo, tudo bom? Tá feliz? Muito feliz, aí a produção top. Pois é, tá todo mundo aqui muito empenhado, todo mundo feliz. Olha o Dani aqui fazendo luz pra mim também, as meninas lá atrás, essa locação linda, mas vocês querem ver... O rango abertou porque vai tirar a foto. E aí, como é que tá aí? Não tô enxergando nada, sabe? É minha tela, gente. Vamos acreditar. O que que é? E aí? Dani! Gente, eu não tô conseguindo. Vamos trabalhar, gente. E aí, gente, para de... E aí, gente, para de...